TV Panasonic Vieira LED 32 polegadas HD, duas entradas HDMI, uma entrada USB preta. Aproveite esta TV Vieira com design super fino de 32 polegadas, feita especialmente para você que adora assistir TV com ótima qualidade de som e imagem. Possui tela com resolução de 1.366 x 768p e tecnologia IPS, através da qual as imagens podem ser vistas de ângulos mais fechados sem perda de qualidade. Você ainda conta com duas entradas HDMI na parte traseira para conectar consoles e outros equipamentos, uma entrada USB 2.0 e som com potência de 10 watts de RMS x 2. TV Panasonic Vieira LED 32 polegadas HD, duas entradas HDMI, uma entrada USB preta. Qualidade LED ao seu alcance. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Querish. Gente Nossa.